Desculpa, eu sei, eu tô sempre atrasada. Eu tô, inclusive, cuidando disso na terapia agora. Ela diz que vem da minha infância, da exigência que os meus pais tinham, que eu fosse perfeita, e aí parece que eu cresci e faço tudo diferente. Mas hoje não foi proposital, eu tava pronta, saindo de casa, eu esbarrei num prato, o prato caiu, quebrou de... Lia, tá tudo bem. Eu acabei de chegar também. Bebe isso aqui. Bom, vamos lá, eu prometo que eu vou ser breve, tá? Eu conversei com a administradora, ela disse que tudo bem a gente encerrar o contrato antes, mas a multa precisa ser paga, infelizmente. Então, o que eu pensei? Pensei no seguinte, eu me comprometo a pagar 80% do valor da multa, porque, afinal, eu que precisei sair antes. É isso? Podia ter sido uma mensagem, seria mais fácil. Poderia. Mas, por mensagem, eu não ia poder te devolver isso aqui. Eu não pedi pra você me devolver isso. Ah, mas eu também não acho justo ficar com ele. Eu entendo que muita coisa mudou desde que a gente... Mas eu também entendo que era um momento. A gente tava sozinha, isolada, carente. Agora a gente tá em outra fase. A gente precisa seguir em frente. Isso aqui é muito importante pra você. Quem nunca foi só mais um? Obrigado, Senhor. É isso aqui. Obrigado. O que é isso?